Música Nossas atividades aqui, a gente está com 100% Nossa medida de precaução contra o coronavírus A primeira delas é fazer essa higienização com álcool em gel Para os passeios todo mundo está utilizando a máscara Equipamento de proteção básico Durante atividades também vai estar utilizando a máscara Para fazer o percurso do passeio Em ambas as atividades, boia-croix e arvorismo Você vai estar retirando no final dela Para poder fazer lá, para entrar na água e não molhar Voltando você pega ela de volta e vem Em toda essa área do receptivo, utilizando a máscara Para sempre estar fazendo a sua proteção E também fazendo o uso do álcool sempre que possível Para estar sempre se mantendo protegido contra o Covid Música Pessoal, então o algoritmo é construído por 18 pontes, 18 plataformas Com nível de obstáculos, nível de fácil a médio Finalizando depois com duas tirolesas, tá? Primeira tirolesa seca e depois, por último, nós vamos passar pelo reformoso, tá? Só lembrando, nível de fácil a médio, né? Aí você que está a fim de sair aí da pandemia, vir para um lugar de aventura Pode vir para o Cabanas com o arvorismo Ouça Pessoal, normalmente quando chega a gente passa ali num produto químico Com uma caixa, a gente tem uma caixa d'água, né? Com um produto químico lá, para matar a bactéria E deixando o sol secando para ter higiene, né? Que necessitiza, mais agora na pandemia A gente sempre fez isso, né? Mas na pandemia o foco é maior ainda, né? Mas é difícil, tá? Nós vamos sair aqui na recepção, fazer uma trilha de mais ou menos uns 200 metros Até chegar ao início do nosso percurso E cabo vida Ou cabo guia, como também é conhecido, tá? Nas laterais nós temos os cabos corrimão Onde vocês vão... O primeiro obstáculo está ali Escada convencional, que hoje está com defeito Então todos vão ter que subir pela paredinha instalada, tá? Subindo aqui E agora vai fazer arborismo Adora Primeiros obstáculos Uma mão atrás do equipamento Outra mão na solteira No terceiro obstáculo Você vai segurando os corrimões laterais Ai, pode segurando as vargas Tudo mais ou menos Ai, pode segurar as vargas E aí Ai, pode segurar 박as Vamos ver no formulation Não, não, não Não, não Não Tchau. O outro lado é bem feio. Agora está a segunda parte, né? Vamos passar ali e cortar uma cana. Onde pode arar agora? Aqui a gente tem essa área, é uma área do balneário nosso aqui do hotel. Quem faz o passeio do boia, do arborismo ou até mesmo esteja hospedado conosco aqui no hotel tem acesso a toda essa área aqui para estar usufruindo dela. Ou passando o dia ou até mesmo estando hospedado para ficar todos os dias aqui nessa área. Aqui a gente tem o redário, tem a área do rio. Essa é uma areazinha de 3 metros e meio, é uma área bem tranquila para banho. Tem uma cachoeira também e faz uma ótima massagem nas costas. Todos os locais aqui no hotel a gente dispõe dos pontos de higienização das mãos. É só você chegar, apertar ele e estar higienizando as mãos. Todos os decks e as áreas dispõem desse equipamento. Meu nome é Flávio, tá? Durante o trajeto eu vou estar acompanhando vocês. Aqui a gente vai utilizar o rio Formoso que vai passar por 1.200 metros, tá? Passando por duas cachoeiras e três corredeiras. Este rio é o principal rio da cidade de Bonito. Ele aproximadamente vai dar em torno de 40 minutos a uma hora. E vocês tem dois rios que podem usufruir os hóspedes aí, tá? Que é o rio Formoso e o rio Formozinho. Dentro da hospedagem de vocês a gente tem o passeio de caiaque, stand-up, tirolesa. Esses são inclusos já na hospedagem de vocês, certo? São o uso obrigatório da máscara, tá? Lá a gente vai até o equipamento com essa máscara. Lá o fotógrafo Juliano, ele recolhe o pertence de vocês, coloca numa sacolinha individual juntamente com essa pulseirinha de consumo de vocês, tá? Ele recolhe e entrega no final para vocês. Embrulhadinho, vocês recolhem e vem no transporte. A gente vai voltar aí no transporte, no pau de araba. Nós vamos utilizar duas posições durante o nosso trajeto. A primeira posição é a posição deitado na boia, que é a posição onde vocês vão remar e ter o controle da boia de vocês. Como vocês vão mostrar aí a pulseirinha junto e os sapatos, pode colocar nessa sacola maior aqui que eu levo tudo lá no final para vocês, tá? A pulseirinha azul do hotel do passeio. Come salve seu óleo. Certo, eu vou lá. Meu apiono sua porta. E foi comprinda a pulseirinha. Eu amo sua banda. Certo, eu gosto dessa volta. Acabou a água aí, vou ficar aqui que eu vou filmando vocês. Só se adaptar o equipamento, desce aí uns 300 metros e profundidade até 6 metros, são dois balneários. Da onde a gente saiu? E aí, cara. E aí, Cagni, curtiu o Boyacross? Muito! É isso aí. Finalizamos, o pessoal pode subir agora no transporte para a gente iniciar a nossa segunda emoção. Aqui vocês vão sem colete e capacete, porque vocês podem cair aí. Um lugar maravilhoso aqui, ó. O Cabanas aqui, ó. Minha amiga e carinha ali, bonito. Vem pra bonito que realmente é o paraíso. Olha só os peixes, tá? Legal. Que maravilhoso aqui, ó, no Cabanas aqui em Bonito. A carinha ali lá na água. Eu não vou entrar que eu não sei nadar, mas tá bom. Vamos curtir. E aí, ó. 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 E aí, ó.